Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. So what are your expectations for you? Actually, you are excited to hear that I am experiencing something more from them. You may let's see and I wish for everybody to hear it. Please have your seat, I am actually. Guys, are you ready? Super! So our first contestant is Akshut B2R. Let's do my next stage. So Akshut, you are the first contestant by Akshut B2R, okay? Both of them. You are fine? Okay, super. All the best for you. All the best for you are the first contestant by Akshut B2R, okay? All the best for you are the first contestant by Akshut B2R, okay? And then, you are the first contestant by Akshut B2R, okay? You will be the first contestant by Akshut B2R, okay? All the best for you are the first contestant by Akshut B2R, okay? Vamos lá para você. Muito obrigado a sua voz. E a gente vai fazer o que não vai ficar. Então, adagá-nos. Vamos ver o que vocês estão. Ok, amigos. Neste contesta é Manish Pal. Vamos a fazer Manish Pal. Vamos a fazer Manish Pal. Manish, você vai dançar? E aí, Mohabat? Quem foi isso, Mohabat? De seu lado. De seu lado. Você vai fazer? Amo. Quando você tem um coração, eu conheci um descanso. Eu conheci um descanso. Eu conheci um descanso. Eu conheci um descanso. Amém. 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 O que é isso? 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 O que é isso?